Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Sr. Presidente, deputado Valda Serraza, Sr. Deputado Atila Nunes, que adentrou ao plenário, Srs. e Sras. Deputados, que nos acompanham de forma remota, registrando a presença em plenário do sempre deputado Milton Salomão, Srs. e Srs. telespectadores da TV Alerj e Sra. intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, ontem, 15 de abril de 2024, todos os estados brasileiros e o Congresso Nacional receberam o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. E a nossa mídia, escrita, falada e televisada, o tempo todo repercutiu a LDO de 2025 da União. E eu queria trazer aqui a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 do Governo do Estado. Documento importantíssimo, porque vai orientar o encaminho da LOA para 2025. E, Sr. Presidente, é difícil, em dez minutos, analisar a LDO, mas queria chamar a atenção sobre alguns tópicos da mensagem número 9 de 24 do Poder Executivo. e o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é no parágrafo que diz que o Estado apresenta desafios a serem enfrentados com redução das alíquotas de bens e serviços considerados essenciais e indispensáveis decorrente da aprovação da Lei Complementar 194 de 2022, a Lei de Bolsonaro, que reduziu as alíquotas de ICMS, de Energia, Telecomunicações e Combustíveis, que passou a vigorar em 1º de julho de 2022. Afirma o texto que houve uma queda nominal da arrecadação do ICMS, principal tributo estadual, em 4,3% em relação ao exercício anterior. Isso simboliza dizer que aquela Lei Complementar malfadada fez o Estado perder estruturalmente, ao longo de todos os anos que estão ocorrendo, algo como 7,5 bilhões de reais. cumpre lembrar, senhor presidente, que o governador do Estado aderiu de livre e espontânea vontade, por decreto, a Lei Complementar 194 de 2022 e introduziu aquelas malfadadas alíquotas na Lei 2657 de 96, que é a Lei do ICMS. E o fez por decreto, decreto inconstitucional que eu tentei caçar por um decreto legislativo, mas essa casa não conseguiu nem pautar, visto que era período eleitoral e todo mundo aplaudia o que estava acontecendo, sem olhar a desgraça que se anunciava nos anos vidouros, como já está acontecendo em 24, 25 e 26, consoante as projeções. Dito isso, senhor presidente, eu queria ir para alguns números. Para projetar as receitas de 25, se considerou o crescimento do produto interno bruto para fazer as projeções em dois pontos percentuais. O PIB teria a perspectiva de crescer dois pontos percentuais. A inflação, medida pelo IPCA, 3,51% ao ano. E, com esses parâmetros, se projetou o montante de 49,45 bilhões de reais de ICMS para 25, para 2025, 52,16 para 2026 e 57,19 bilhões para 2027. E as receitas estimadas de royalties e participação especial para 25, foram de 26,37 bilhões de reais. Aí vem a primeira pancada, que eu quero ler na íntegra o parágrafo, senhor presidente. Do ponto de vista da despesa pública, destaca-se o vultoso crescimento dos serviços da dívida previstos para o triênio 25,27, que atingiram o patamar de 11,6 bilhões em 25, 13,2 bilhões em 26 e 4,77 bilhões em 2027. Esses são valores que nós temos que pagar de serviço da dívida mais principal. Sendo que em 2024, deputado Newton Salomão, nós vamos atingir o montante de aproximadamente 10 bilhões de reais de pagamento da dívida. Então, quando eu passo aqui, praticamente todas as semanas, dizendo que o Estado não sai da situação de penúria, sem uma renegociação da dívida com a União, os números são insofismáveis. E, além disso, enquanto se renegocia, já deveria ter sido dado entrada no Supremo Tribunal Federal, mostrando claramente a quebra do Pacto Federativo, porque a União não pode enriquecer em detrimento do empobrecimento dos Estados Federativos. Mas, outros números alarmantes, visto que eu tenho pouco tempo. Eu vou cotejar as receitas previstas para o TN 24, 25, 26, com as despesas. As receitas previstas, líquidas, para 25, é de 107 bilhões e 300 milhões. Para 26, 109,3 bilhões. E, para 27, 114,3 bilhões. Ora, se eu pegar essas receitas, agora eu vou comparar com as despesas. A despesa, a receita líquida em 2025, como eu disse, foi de 107 bilhões e 300 milhões. A despesa bruta, de 121 bilhões de reais. Por via de consequência, a previsão para 2025 é um déficit orçamentário de 13 bilhões e 761 milhões de reais. Déficit previsto de 13 bilhões e 761 milhões. Queria lembrar que o de 2024, que está em curso, é de 8 bilhões e meio. Então, o déficit está subindo, 5 bilhões. E qual é o maior vilão? Pagamento da dívida. Para 2026, esse déficit sobe para 15 bilhões e 600 e para 27, 16 bilhões e 300. Eu fiz aqui uma alegoria de subtrair desse déficit o pagamento da dívida. Olha, o déficit é 13 bilhões e 700 de dívida. Eu vou pagar 11,6. Então, se eu não tivesse que pagar a dívida, o déficit seria déficit, mas seria pequeno de 2 bilhões e 100. Para 26, fazendo o mesmo raciocínio, o déficit cairia para 2,3 e para 27, para 1 bilhão e meio. Então, o que a gente verifica facilmente é que é a dívida o grande vilão do orçamento público. e eu queria ainda, senhor presidente, antes de concluir, só dar um panorama. Tem a tabela aqui 1,4 que discrimina as despesas e vou só ficar em 2025. Juros e encargos da dívida prevêem 6,8 bilhões e amortização da dívida 4,8 bilhões. Nós estamos pagando de juros uma vez e meia o valor da amortização e exatamente 6,8 com 4,7 bilhões é que vão dar o déficit total que vão dar a dívida total apaga de 11,5 bilhões Se eu somar esses quatro anos 10 de 24 11 de 25 13 de 26 e redondar para 14 de 27 12 13 25 com 14 29 39 39 nós temos dos próximos quatro anos nós estamos pagando 50 bilhões em quatro anos de principais serviços da dívida que corresponde praticamente a arrecadação anual do ICMS então a LDO apresentada ela dá um quadro muito duro contrário ao nosso estado do Rio de Janeiro eu muito apreensivo senhor presidente porque ao mesmo tempo não consigo verificar um esforço concentrado de aumento de arrecadação não consigo verificar um esforço concentrado de combate à sonegação não consigo verificar senhor presidente uma ação unificada para diminuir o volume de benefícios fiscais concedidos que estão na ordem de 24 milhões bilhões como é que nós podemos sair desse garrote viu no meu entendimento a proposta do ministro Haddad aos estados brasileiros foi pífia porque na verdade é uma proposta que endivida mais o estado ora para ter uma boa mesa de negociação o melhor mediador que tem é o supremo tribunal federal o governador tem anunciado que vai entrar no supremo quebra do pacto federativo e outras questões de abuso de autoridade da união da própria união não ser banco e não poder cobrar juros etc mas não tem que enunciar tem que entrar com a ação porque nós estamos na corrida contra o tempo então senhor presidente eu na minha prioridade eu quis trazer a questão da LDO porque além disso o poder executivo ainda não pagou o que deve ao funcionário público do poder executivo deve ainda as segundas e terceiras parcelas da reposição salarial do período de setembro de 17 a 31 de dezembro de 21 enquanto os outros poderes já receberam as três parcelas da reposição então senhor presidente volto aqui dizer no mínimo e tivemos manifestações aqui a semana passada do fosperde e discutimos isso aqui no plenário no mínimo o governo deveria abrir uma mesa de negociação para buscar caminhos parcelamentos buscar o que for mas não deixar o conjunto do funcionarismo público do poder executivo sem nenhum alento porque eles não estão pedindo nada estão cobrando o que lhe são os recursos que lhe são devidos função do pagamento da segunda e terceira parcelas da reposição salarial é claro senhor presidente fiz uma análise sintética pelo pouco tempo mas estarei inscrito no expediente final e em todos os outros dias se assim o comandante geral das forças desarmadas me permitir para continuar essa análise e apresentar algumas saídas e para concluir senhor presidente eu tenho tramitando na casa um projeto de lei baseado na reforma tributária para taxar aos mais ricos na reforma tributária para cobrar o IPVA de jatinhos executivos para ser mais preciso não são só jatinhos de aviões executivos e de embarcações de lazer que pode dar aos cofres públicos algo como 600 milhões de reais por ano 50% do estado e outros 50% distribuído aos municípios consoante o endereço dos proprietários dessas embarcações quanto a isso o projeto não vem à pauta o executivo não se mobiliza agora vai a justiça para recuperar do cidadão por inconstitucionalidade de uma lei definida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e acatada pelo Tribunal de Justiça para cobrar do cidadão o CRLV que hoje é absolutamente digital duas parcelas de 80 reais quando é para punir os mais pobres o governo é vigilante quando é para fazer justiça social cobrando IPVA dos mais ricos fica todo mundo relutando o cidadão que tem um carrinho que custou zero quilômetro 80 mil ou usado 50 mil ele paga lá sua alíquota de IPVA de 4 pontos percentuais porque o que os aviões dos executivos e as embarcações de lazer que também poluem o mesmo ambiente que também usam combustíveis fósseis não pode pagar esses mesmos 4% senhor presidente muito obrigado pela extensão de 7 minutos que o senhor me deu o próximo orador escrito é o nobre deputado Atila Nunes que dispõe de 8 minutos o senhor é o nobre o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado, senhor. Senhor presidente, senhores deputados, é impossível deixar passar, em branco, a posição nefasta do Itamaraty no episódio dos bombardeios feitos ao Irã. É impossível. A posição absolutamente nefasta do Itamaraty, do ministro de Araque, o Mauro Vieira, porque ele é o de Araque, o verdadeiro ministro de fato é o Celso Amorim. Ele é travestido de ministro das relações exteriores, o Mauro Vieira. E vendo a declaração, a dificuldade de se condenar o ataque, eles disseram na nota oficial do Itamaraty que lamentavam o envio de drones e mísseis sobre Israel por parte do Irã. Eu fiquei em dúvida, pela nota do Ministério das Relações Exteriores brasileira, se esse envio de drones e mísseis foi feito pela Federal Express, foi feito pelo SEDEX brasileiro, foi feito pela Amazon, ou foi feito, eventualmente, até por motoboy. O envio de mísseis, que envio de mísseis, foi o ataque, e que o próprio Irã disse que foi o ataque. E o Brasil, Brasil, e o Celso Amorim, porque é bobagem falar no Mauro Vieira, porque o Mauro Vieira não manda nada, não fala nada, não tem qualquer tipo de injunção no Ministério da Relação Exteriores, e o Celso Amorim chama de envio um ataque. O Brasil foi um dos raríssimos países que não condenou o ataque a Israel, que aliás foi um fracasso. E eu até passo a colocar em dúvida esse poder atômico alardeado pelo Irã, porque 99% dos drones e mísseis foram destruídos pelo domo de ferro de Israel. E os ayatolais são tão craques em perseguir, sacrificar suas mulheres, humilhá-las em público, através da polícia religiosa. E chega na hora, H, eles mandam um monte de drones e de mísseis, e o resultado é pífio, ridículo. Mostrou, no mínimo, uma grande incompetência por parte do Irã. Mas isso é um problema deles. O problema nosso é que o Brasil cada vez mais se nivela ao que tem de pior no planeta. O que tem de pior no planeta. Depois de manifestar solidariedade ao Hamas, o Brasil, no momento em que silencia sobre o Irã, o Brasil hipoteca solidariedade de uma maneira velada ao resbolar e aos rutsis. O Irã, para quem ignora, o Irã, dá 300 milhões de dólares por ano para o Hamas. Dá 700 milhões de dólares por ano ao resbolar. E dá 1 bilhão de dólares por ano ao Iêmen, que é o pobre de um país, mas que é utilizado como milícia. Porque o Irã, na verdade, ele não coloca a guarda revolucionária para agir. É muito mais barato e muito menos arriscado você pagar alguém para matar pessoas, para cometer terrorismo. Claro, evidente. Para que ele vai utilizar o exército iraniano em que vai ser criticado no mundo inteiro? Por que não? Vamos pegar o Hamas, entra lá em Israel, mata 1.200 pessoas, está ótimo. Rutiz, começa a bombardear os navios, ótimo, excelente. Tudo baratinho, é só pagar os sujeitos. E o Brasil, e o governo brasileiro, enquanto todos os países europeus, não vou falar nem dos Estados Unidos, eu vou falar do Reino Unido, Portugal, Espanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega, Itália, todos os países europeus, Suíça, todos eles, condenaram o ataque. Mas quatro países não o fizeram. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China e o quinto Brasil. Olha o nosso nível. Olha o nível do Brasil hoje, que era, já era um anão diplomático depois do apoio ao Hamas, e agora se transformou numa pulga diplomática. Pulga não, o Brasil se transformou numa bactéria diplomática. Senhor presidente, senhores deputados, não dá para continuar silenciando em relação, até porque teve fatos novos, em relação à agressão sofrida pela ex-mulher do filho do presidente da República, que além de ter dado um péssimo exemplo, a gente acompanha o silêncio sepulcral, você consegue ouvir os grilos, o silêncio sepulcral das ONGs, dos movimentos feministas, a manifestação do Ministério da Mulher, a manifestação dos direitos humanos, o Silvio Almeida, cadê? Ninguém fala. A Comissão da Mulher do Senado, um silêncio. A Comissão da Mulher na Câmara Federal, um silêncio. As ONGs, em defesa da mulher. Como é que era o ditado mesmo? Era, mexeu com uma, mexeu com todas. Não era isso? A mulher é agredida pelo filho do presidente da República, o filho do presidente da República chama ela de vagabunda, de doente louca e de pé, e ainda avisa ela, não adianta você pedir proteção à polícia, medida protetiva, porque meu pai é presidente, fala com o juiz, e você vai sempre perder na justiça. Olha o silêncio. Ninguém ouviu isso em lugar nenhum, um movimento, uma ONG, nada, nada das mulheres. Porque é filho do presidente da República, é isso? Deve ser isso. Me digam com que autoridade moral uma ONG dessas, uma deputada dessas, cadê, da Câmara Federal, uma senadora dessas, a própria esposa do presidente Lula, dona Janja, silenciar sobre isso? Ontem eu li que ela assumiu o papel definitivo de articuladora do governo, mesmo sem ter cargo público. Tudo bem, isso é problema deles. Mas, entre uma viagem e outra, naquelas suítes presidenciais, regadas a espumantes, travesseiros de plumas, lençóis com fios egípcios aos milhares, que tal se manifestar sobre isso? Eu tenho certeza que qualquer um dos senhores, qualquer um dos senhores, se seu filho agredisse a esposa, que eu faria isso, e vocês fossem uma autoridade pública, não precisa ser presidente da República, não, pode ser deputado estadual. O mínimo que tem que se fazer é o seguinte, condeno a atitude do meu filho e ele tem que responder conforme a penalidade da lei. pelo menos essa frase, pelo menos essa frase. Aí ontem, um site ligado ao governo, que recebe dinheiro do governo, se manifestou, sabe como é que ele se manifestou? Condenando a ex-mulher, a agredida, dizendo que a Natália estava se exibindo muito. E eis que o tal do Lulinha, o agressor, faz uma postagem no site, dizendo, é isso aí. Um debochado. Um debochado. E o silêncio. Se vocês estão achando esse plenário agora aqui em silêncio, vocês imaginam o que que a vergonha, eu fico imaginando, a vergonha com que as mulheres que defendem tanto o empoderamento, para usar uma expressão que eles gostam tanto, empoderamento da mulher, como deve estar fazendo mal, corroendo por dentro, essas pessoas no seu silêncio, deve estar fazendo mal, ela está guardando dentro dela, meu Deus, é filho do presidente, se eu falar eu fico mal, eu sou do partido tal, eu apoio, eu sou da base do governo, como é que eu falo, eu não posso falar, e com que autoridade? Eu vou amanhã ou depois, num plenário qualquer, de todo o país, falar em violência contra a mulher. Cadê a autoridade? Não tem autoridade. Ninguém terá essa autoridade para falar, porque qualquer pessoa vai ver o seguinte, peraí, a deputada X está falando sobre violência contra a mulher, mas silenciou em relação ao filho do presidente da república, quando agrediu a ex-mulher com cotoveladas, chamando-a de vagabunda, chamando-a de doente louca, chamando-a de P, e ainda dizendo que o pai impediria que ela tomasse qualquer medida protetiva, por acaso ela tomou, ela conseguiu a medida protetiva e o Lula não ligou para ninguém, para impedir a medida protetiva. Também era só o que faltava, não é? Era só o que faltava. Embora no Brasil tudo é possível, tudo, absolutamente tudo é possível. Eu não tenho hoje a menor dúvida que nós vivemos uma crise, mais do que política, é uma crise moral. O Brasil vive uma crise moral muito séria. Nós estamos numa situação, a dívida pública atingiu ontem um trilhão de reais. Vou repetir, porque o número é gigantesco. Um trilhão de reais. 80% de toda a nossa arrecadação, pessoal, está comprometida. Nós estamos caminhando para um dos maiores buracos da história do Brasil. E só se pensa em quê? Gastar, 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 ou arrecadar impostos, arrecadar impostos, arrecadar impostos, arrecadar impostos. De volta o DPVAT, de volta o CRV, vamos lá, vamos arrecadar, vamos arrecadar. Toma dinheiro do povo. Ah, mas a inflação está sob controle. Agradeço ao Banco Central, aquele rapaz que está lá, que adora, vai sair no final do ano. Mas, e os alimentos? Alguma dúvida que eles estão mais caros? Não, não estão. Alguns estão mais baixos, outros estão mais altos. Não! Não! É muito fácil para quem é deputado, para quem é o alto funcionário da Leste, da Câmara Federal, do Senado, do Ministério Público, da Justiça, é moleza. Ah, aumentou, é o azeite? Outro dia, o azeite, eu fiquei embasbacado, azeite vendido, sabe com o que, delegado? Com aquele alarme de loja de roupas? Você viu isso? Sabe aquele alarme de loja, você entra na C&A, na Renner, daí, para evitar o roubo, aí toca na saída, toca um alarme? Pois é. O azeite, com alarme. O último preço que eu vi do azeite estava a 40 reais, sei lá, quanto estava por aí, 50? Ah, 45 reais por aí. Mas não, tudo com amor. Faz o L. E o silêncio, pessoal? E o silêncio? O silêncio da mídia? Olha, é algo inacreditável, de alguns veículos da mídia, o silêncio é algo inacreditável. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho que eu me alonguei demais, mas na vida tudo é exemplo, não é? Tudo é exemplo. Se pedir ao povo brasileiro, se pedir ao povo brasileiro para aguentar mais sacrifícios, é muito difícil, sabe, quando a gente sabe que, nesse instante, na Câmara Federal e no Senado, está se botando um aumento para todos os magistrados e promotores públicos do Brasil. Quando a gente sabe que o próprio presidente da República não dá o exemplo, muito pelo contrário. Qualquer viagenzinha dele não sai por menos de milhões de reais, isso sem considerar os aviões da FAB, que acompanham a gigantesca comitiva. Um milhão de reais por dia foram gastos nas viagens do Lula. O último número estava batendo, ah, 100 milhões só de hotel, carros alugados, fora aviões, fora isso, fora helicópteros, fora segurança, fora blindados. Por sinal disso, o Supremo Tribunal Federal acaba de assinar a licitação para a compra de 84, 84 não, 85 carros blindados. Dá mais ou menos oito carros por ministro. Hein? Ah, você acha que é para a família? Para os filhos? É? Não sei. Oito carros por ministro. Senhor presidente, me alonguei. A generosidade de vossa excelência emociona a atenção do delegado Augusto. Então, nem se fala, porque é uma honra tê-lo com atenção ao meu discurso. Então, não é que esteja raivoso, ele está meio desesperançado. É, desesperançado, absolutamente desesperançado. Eu estava vendo as idas do Lula, ele esteve na fábrica da JBS, inaugurando lá um negócio de picanha, de carne, que ia mandar, ele queria mandar até com o nome dele, a picanha. Aliás, devia ser curioso, o sujeito recebeu uma picanha com o nome de Lula. Deve ser um negócio, não é? Não, é um negócio interessante, não é? Prova essa alcatra lagosta, ela é maravilhosa. E olha, esse patinho, polvo, é então fantástico. E estavam presentes justamente os sujeitos que responderam a uma ação criminal na Lava Jato como corruptores. E ele é o lado dos caras. O Brasil está de cabeça para baixo, de ponta cabeça. Inacreditável. O que foi realmente surpreendente, eles colocaram várias cadeiras para os funcionários do frigorífico, suas famílias lá comparecerem, mas, infelizmente, poucas pessoas compareceram. Mas ele teve 60 milhões de votos, não é isso, o delegado Augusto? 60 milhões de votos. Eles devem estar aguardando o momento certo para ocupar as ruas, a Avenida Paulista, a Avenida Atlântica. É uma questão de tempo e tem esperança no Brasil, apesar de quem está no poder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.